Em 2013, de 21 a 23 de agosto, Gramado na Serra Gaúcha será o palco da Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, a 15ª Conescap. Um cenário com paisagens encantadoras, num clima diferenciado que chega a registrar temperaturas negativas e até mesmo neve no inverno te esperam para a 15ª Conescap. A cidade Gramado, na Serra Gaúcha, conta com uma estrutura especializada para atender seus turistas através de sua rede de hotéis, restaurantes, locais para lazer, como o zoológico, o Lago Negro, museu de cera, fábricas de chocolates e outros tantos parques em meio à natureza e diversão. Distante 120 quilômetros da capital Porto Alegre, iremos oferecer a você transporte até os hotéis oficiais, facilitando ainda mais a sua chegada em nossa convenção. Gramado e a Serra Gaúcha te esperam! Celebração, diversão, paisagens paradisíacas, informação, novos negócios, parcerias, clima serrano, aromas inesquecíveis, uma infraestrutura perfeita para quem busca descanso, lazer e novos horizontes para o seu negócio. Preparamos para você uma convenção com grandes nomes do empreendedorismo mundial. O norte-americano James Hunter é considerado um guru da gestão. É dele o best-seller O Monge Executivo, obra que já vendeu mais de 3 milhões de exemplares e foi traduzida para nove idiomas. Maílson da Nóbrega foi ministro da Economia, esteve na linha de frente do governo brasileiro, administrando a mais importante pasta ministerial. Hoje é um renomado consultor e articulista das principais publicações econômicas do Brasil. Esses dois expoentes, mais outros nomes de expressão, vão compor o leque de palestras, debates e oficinas. E estarão conosco em Gramado. Inscreva-se! Venha participar também! Somando às palestras técnicas e de gestão, a 15ª Conescap também será palco de atrações culturais de grande expressão nacional e internacional. Entre eles, o cantor, ator e violonista Almir Sager. O incrível espetáculo Natal. E a vibrante orquestra de Teotônia. O evento contará ainda com participação do tradicionalista Neto Fagundes, do Quarteto Descobertas e da trupe circense de Pelotas, TOL. A Conescap é o maior evento do país voltado à gestão de empresas na área de serviços. Hoje o setor de serviços representa 67% do PIB brasileiro. Isso dá a real dimensão de nossa importância no setor econômico nacional. Dessa forma, a FENACOM, Sescon Serra Gaúcha e Sescon Rio Grande do Sul têm o compromisso de realizar, depois de 20 anos, uma grande convenção nacional no Rio Grande do Sul. Nosso tema nessa edição será empresário de serviços, credibilidade, sensibilidade e visão estratégica. Em Gramado, teremos mais de 2 mil gestores de todos os estados brasileiros, atualizando conhecimentos, trocando experiências e promovendo a integração de diferentes realidades regionais. Num espaço de aproximadamente 2.500 metros quadrados, acontecerá a Feira de Negócios, onde já temos a confirmação das principais marcas ligadas ao nosso segmento e parceiros estratégicos que fortalecem nosso setor. Venha conosco explorar o lado humano do empresário de serviços. Gramado está de braços abertos para receber você. Participe! Inscreva-se para a 15ª Conescap e reserve seu hotel com valores promocionais. Inscrições através do site www.conescap.com.br A FENACOM, o Sescon Rio Grande do Sul e o Sescon Serra Gaúcha esperam por você! A FENACOM, o Sescon Rio Grande do Sul e 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 o Sescon Rio Grande do Sul